Consolidando uma parceria duradoura entre a Conexão Médica e a Associação Vive, Deixe Viver, vamos produzir uma coleção de programas Humanização em Saúde. O propósito desses programas é envolver os grupos gestores de humanização da saúde e os sujeitos que produzem saúde, o paciente, o profissional da saúde, eu, você. Vamos discutir o acolhimento dentro desse âmbito que se chama hospital. Também vamos discutir a gestão participativa, o que é a liderança dentro das ações que transformam uma saúde brasileira com um foco mais humano, mais acolhedor. E principalmente vamos valorizar o trabalho do profissional da saúde. Vamos discutir, vamos trazer cases que estão mostrando o quanto a saúde pode ser melhor, o quanto a saúde pode enaltecer e fortalecer a vida. Participe, traga suas sugestões, que com certeza nós teremos aí uma saúde melhor.